Nesta semana em Terra Nostra Eu quero que você saiba uma coisa, Italiano Se você se der bem com a minha filha Vai sempre se dar bem comigo Eu vim aqui pra me despedir de você, Paula Mas do que você tá falando, Augusto? Por uns tempos Só por uns tempos Eu preciso salvar o meu casamento Você vai ter que entender isso